Já pensou em preparar as suas receitas de São João com um ingrediente que todos possam consumir? Com a Jaina Alimentos você não precisa se preocupar com o sabor. Jaina é feita com ingredientes especialmente selecionados, além de ser livre de lactose, glúten e colesterol. Sua comida fica ainda mais gostosa sem perder aquele gostinho caseiro que todo mundo ama. Ô São João, sem lactose, com Jaina você pode! Tchau!